O que que você acha? Espera até o Natal ou não? Por mim tanto faz, porque tem gente que não vai aguentar a lembrinha, não se preocupar. Vamos, vamos, vamos perguntar pra ele. Vamos ver. Esperar ele terminar de comer ali. Esses dois tá limpo, tá? Deixa aqui, às vezes alguém quer comer, ó. Esses dois tá limpo aí. E aí, pessoal, acabamos de fazer um bolo de guaraná. A vó fez em meia hora esse bolo de guaraná, muito bacana, receita muito bacana, né vó? Parabéns, viu vó? Eu não imaginava que você era tão, assim, fantástica, fenomenal. Estrela de sucesso. Parabéns, viu linda? Olha, hoje eu vejo que você, pra fazer uma coisa gostosa, é vapte, vupte. É, gente, que é outro dia, né? Aquele dia... Não, o que você tá fazendo? Bebendo água da... Não tá sujo, sabe? Ah, tá, bom. Por isso que você pegou na... Ah... Pessoal, o vô ganhou presentes lá dos Estados Unidos. São esses presentes aqui, ó. Acabou de chegar através das lojas São José. O pessoal lá dos Estados Unidos acompanha o vô todos os dias. Gosta muito do vô. Queria porque queria dar um presente pro vô. Não tinha como, não sabia como, como que vai mandar. Com a sugestão que a gente deu sobre as lojas São José, eles falaram assim, ó. Pode embrulhar aí que a gente tá fazendo o Pix. Agora a questão é a seguinte. Tava pensando aqui com a vó. Ó, depois tem que guardar. Tava pensando aqui com a vó. Seguinte. O que a gente pode fazer? A gente pega... E vai juntando os presentes pra abrir tudo no Natal. Ou a gente já abre os presentes. Eu acho legal juntar os presentes pra abrir no Natal. Eu acho legal. Não, você não vai ganhar tanto presente assim também, não. Não fica achando que o pessoal vai ficar mandando presente pra você também, não, né, meu? É assim também, né, meu? Mas só o quarto já é demais. Não, não é demais. Mas vai ser legal a gente juntar e dia 25 receber. Ô, vô. Ei, vô. Escute-me. Excuse-me. Tá me ouvindo? Excuse-me. Tá me ouvindo, please? Joga ali que eu tenho um recado pra te dar. Quem? Eu. Joga ali. Joga esse trem ali. Opa. Consegui. Vô. 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 Ó. Ô. Deixa aí que lava depois. Ele acha que aqui é o rancho. Que passa uma água e não lava as coisas. Tá achando que é o rancho aqui. Ele não lava, ele passa uma água e... Nossa Senhora. Ó, vô. 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 E eu não te falei hoje, e eu não te falei hoje que você ia ganhar uns presentes dos Estados Unidos? Você tava dormindo e o presente já chegou. Eu não te acordei porque você tava descansando. Eu falei, eu não vou acordar o véio. Deixa ele quieto lá. Mas os presentes já chegaram. E estão ali na sala. Ah. Você quer ver ou não quer? Não. Lógico. Que lógico. Que alegria que ele fica, gente. Ó a felicidade dele. Eu vou conhecer que não é de nada. Ele vai pra lá. Não. Nossa Senhora. Abre isso aí. Então. Pera aí. Ó. Chegou quatro presentaços aqui pra você, ó. Quatro presentaços mesmo, ó. Vou até aqui, deixar aqui de ladinho aqui, ó. Pra você ver. Ó. E aí, vô. O que a gente tá pensando em fazer? Vem cá, vô. Senta aqui do lado dele pra gente conversar. Explicar aqui. Ele tem gravata. Hã? Tem gravata aí. E a gravata não é tudo pra mim. Ô, vô. Senta ali do lado dele pra gente conversar. Eu fiz. Conversinho. Tá bom. Beleza. Vou explicar aqui. Ô, vô. Ó. É o seguinte. Explicar pra você. Avó. A gente tá pensando o seguinte. Fazer o quê? Pega. Monta a árvore de Natal. E começa a guardar os presentes que vão chegar. No Natal, a gente abre. O que que você acha? Isso aí, ó. Isso faz o que vocês acharem que devem fazer. Faz. É, a mim. Tá tudo bom. Mas então não briga, não vai sair pela boca? Hã? Mas então não briga pra ver o que que é, não vai sair pela boca? A avó perguntou se você não tem problema nenhum da gente deixar e juntar os presentes pra abrir no Natal. O que que você acha? É que faz muito tempo. Por que que é hoje? Não tem nada que estraga aí? Não, não. Aí é que tá. Se tiver coisa aí que estraga. Não, não tem. Não tem. A gente já sabe que tem só coisa que é da casa. Não tem nada de comida ali. Olha. Vocês vejam aí o que devem fazer. Faz o que vocês acham que fica bom. Pronto? Aí, no Natal, vai ter a árvore, os presentes e a gente abre os presentes. O que que você acha? Tá bom. Tá bom? Veja com ela se ela tá de acordo. E aí, dona Elza, você tá de acordo? Pra mim, tá tudo bom. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá de acordo. Então, ó, a gente vai guardar os nossos presentes. Vamos lá, ó. Vamos lá. Não tira aquelas garraças de lá, você vai empiando, não. Não. Aonde, vô? Aonde? E onde vai pô, então? Aqui no canto, aqui, ó. Aqui no quarto do Maurício, no ensino da coisa. Ah, pode ser também isso. Não, ali não atrapalha ninguém. Isso. Não estoura, até no Natal. Beleza. Tá. Ó, a gente vai guardar aqui no quarto, aqui, ó. Olha, né, dois caras lá dos Estados Unidos. Dois caras lá dos Estados Unidos. E ligou lá na loja São José pra mandar isso aqui pra nós. Os pessoas dos Estados Unidos. Isso. Que eram aí na casa São José. Não, eles ligaram. Ligaram. Ah, ligaram pra cá. Ligaram na loja São José. E mandaram os presentes pro vô e pra vó. Tá vendo que legal? É de não acreditar, mas... Só tem uma coisa pra fazer. Hã. Nós temos que agradecer eles aqui agora. É. É isso aí, vô. Vamos agradecer. Bastante. E como te chamam essas pessoas? Olha, a... A... O pessoal das casas São José vai me mandar... O pessoal das casas São José vai me mandar os nomes ainda. Eles falaram aqui no começo do vídeo. Na hora que a gente tava recebendo, a gente fez um vídeo. E eles falaram os nomes, mas eu já esqueci. Eu preciso pedir pra eles de novo os nomes. Mas é dois rapazes que eram do Brasil. Eles têm empresa lá nos Estados Unidos. E eles amam o vovô. Amam. Amam o vovô. Que assiste tudo o dia nosso vídeo. Então, né? Mas pode fazer um vídeo aí pra eles lá e pronto. Agora. Isso. Pode fazer. Agradecer o presente e tudo. Isso. E aí depois, então, você vê mais direitinho os nomes dele. Os nomes. Beleza. Então vai. Pode falar, então. Fala seu agradecimento. Vou começar a gravar aqui. Pode gravar? Pode gravar. Pode gravar. Então vai. Tô gravando, hein? Vai lá. Meus amigos. Eu sou o vovô Anésio aqui do Brasil. Que lindo. Eu agradeço de coração todo o presente que me mandaram dessas duas pessoas dos Estados Unidos. Eu fico muito agradecido. E que Deus o abençoe vocês e Deus lhe dê em dobro do que vocês me deram. Amém, vovô. Amém. Muito bom, vovô. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Valeu. Valeu demais. Valeu. Muito bom, vovô. Quer dizer que isso aí passa lá pra eles. Passa lá nos Estados Unidos. Passa lá. Vai assistir lá. Vai assistir lá nos Estados Unidos. Olha que legal, vovô. Hã? Olha que legal. Como é que foi as coisas, né? Hoje, se alguém quiser dar um presente pro vovô, não tem distância. O cara pode estar do outro lado do mundo. Lá manda presente pro C. Então, e agora depois você vai lá na casa do São José. Hã? Pede dar os nomes deles, tudo, pra nós fazer um vídeo mais... Ah, tá. Elaborado. Mais e mais acertado. Tá bom. Combinado. Beleza, vovô. Tá certo. Muito bom. É isso aí. Pessoal, muito obrigado, tá? As pessoas... É de coração, tá? Então, foi isso aí agora. Aqui no quarto do tio Maurício aqui, guardar lá. É de coração. São pessoas que querem dar um presente pro vovô, pra avó. E através das lojas São José estão fazendo isso. E a gente fica muito feliz, cara. O pessoal liga lá na loja, arruma o número da loja, liga na loja e manda presente aqui pro vovô. E é muito legal. A gente vai fazer isso. A gente vai juntar todos os presentes. No Natal, a gente vai abrir todos. Não sei quantos que a gente vai ganhar, se a gente vai ganhar mais ou não, mas tudo que a gente ganhar, a gente vai guardar e esperar o momento do Natal. Muito bom, voa. É isso aí. É isso aí. Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp pra dar brindes e conteúdos exclusivos do Vovó Nessio. Clica no link do nosso perfil. Meus amigos, participe do nosso grupo porque você não vai arrepender.